Juliana Rosa, hoje para falar de Fernando Haddad, a pressão aumenta, né, um pouco mais cedo a gente até exibiu um trechinho aqui do que disse Haddad, aliás, o que disse também a ministra Simone Tebet e tal, e a Juta por aqui para falar que alternativas eles devem buscar para corte de gastos. Quais os caminhos agora, porque essa pressão aumenta, né, Ju? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, bom dia, Carlinha, Megali, bom dia para você, ouvinte. Olha, agora de manhã o ministro da Fazenda vai se reunir com representantes do setor financeiro, de vários bancos, e é um movimento que demonstra um apoio ao ministro da Fazenda, porque o mercado financeiro sabe muito bem que a saída do Haddad, ou o próprio enfraquecimento que seja, é muito ruim, porque ele é ainda um fiel da balança ali para poder entregar o equilíbrio fiscal possível dentro de um governo que acredita que é preciso gastar mais para poder contribuir ali para o desenvolvimento econômico. Então, ele é uma figura que faz essa ponte e vai ter, então, essa reunião. Lembrando que semana passada, na sexta-feira também, teve o encontro do ministro Haddad no setor financeiro, dentro de um banco especificamente, mas que acabou vazando a informação e o mercado reagiu super mal. O ministro depois foi a público reclamar, dizendo que não falou nada daquilo, teve um ruído que ele teria deixado claro, que ele, admitindo que a pressão por gasto público ali dentro do governo estava grande e que podia estourar os limites das metas hoje de gasto, e que era o presidente Lula quem ia tomar a decisão de frear esse gasto para não comprimir as outras despesas. E aí, isso foi visto como um sinal de enfraquecimento, de, olha, o Haddad acha isso, mas ele está dizendo, bom, mas não está na minha mão, está na mão do presidente Lula. Enfim, o mercado está muito sensível, você tem um ambiente econômico ali, não só no mercado, quando a gente fala muito de mercado, porque é o que reflete do ponto de vista de número, é o dólar, é a bolsa, mas no ambiente empresarial você tem essa insegurança do quanto que o ministro Haddad vai conseguir, politicamente, entregar aquilo que ele comprometeu na agenda econômica. Então, é claro que esse encontro que vai acontecer daqui a pouco do ministro da Fazenda com representantes do setor financeiro é um movimento de apoio, mas também não é um apoio gratuito. O que eles vão demonstrar é que eles querem apoiar e mostrar força, obviamente, o setor financeiro tem uma força enorme econômica, demonstrar força para que o ministro Haddad seja fortalecido na sua agenda de equilíbrio fiscal. Ontem o dólar recuou, depois de quatro dias seguidos em alta, o ministro da Fazenda foi a público, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebbit, para dizer que estava intensificando essa agenda de corte de gastos, revisão de despesas, isso foi bem recebido, mostrando ali o afinco por essa agenda, embora, obviamente, a dificuldade política exista. E o próprio presidente Lula, também, vendo que precisava fazer um ato de fortalecimento do ministro da Fazenda, falou que o ministro Haddad é um ministro extraordinário e que até poupou ele naquela derrota do Congresso, quando aquela medida arrecadatória para compensar, aliás, as perdas arrecadatórias do PIS, COFINS, o presidente do Senado derrubou, o Haddad ficou ali numa situação de perda de força política e o Lula falou, olha, o Haddad, ele deu uma sugestão, nem era papel dele, ele tentou ali ajudar a construção de uma solução para poder ajudar os empresários a manterem a desoneração da folha de pagamento. Então, foi importante esse afago no Haddad, também do presidente Lula, mas não basta só afago. Agora, é preciso demonstrar que as medidas que o Haddad quer tomar para poder melhorar a situação das contas públicas vão ser apoiadas, na prática, pelo presidente Lula. Então, é isso que está em jogo nesse momento. Vamos ver se o Lula, de fato, não vai ser só um afago, um abraço, um tapinha nas costas, mas vai, de fato, dar ali um espaço maior para que o Haddad entregue um equilíbrio das contas melhor do que está sendo entregue no momento. É, isso aí. Ju, obrigada, viu, pelas informações. Olha, amanhã tem? Amanhã, semana, temos economia para você. É dia de economia para você, boa. 10 horas da manhã, vamos falar sobre isso tudo, porque a gente está preso numa armadilha do baixo crescimento, desde a década de 80, parece que a gente está no dia da marmota. Todo dia a gente acorda e é o mesmo dia. Equilíbrio fiscal, equilíbrio fiscal, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para infraestrutura. Então, vamos conversar amanhã, 10 da manhã, aqui na rádio. Vai das 10 às 10 da noite, então. Isso. Vai das 10 das 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 das